Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman, junto com Lauro Jardim, Rodrigo Constantino, Augusto Nunes e Silvio Navarro. Trago pra você, não só os fatos, mas o que há por trás dos fatos no Giruveja, exclusivo com os nossos colunistas. E hoje, mais uma vez, aqui de Brasília e em um dia de muita repercussão com a renúncia de Graça Foster. Enfim, Graça Foster está fora da Petrobras. A gente segue direto para o Rio de Janeiro. É hora de Lauro Jardim, do Radar Online. Conta tudo, Lauro. Bom dia pra você. Bom dia, Joyce. A lista dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato é o que há de mais aguardado e comentado pelos próprios políticos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, só vai liberar a lista depois do Carnaval. Janot está trabalhando duro, com uma força-tarefa de procuradores, mas antes da quarta-feira de cinzas, não há a menor chance disso ser divulgado. Mas como é praxe no Brasil, a lista já vazou por todos os lados. Só que ela ainda reserva surpresas, incluindo surpresas de outros partidos e de personagens que ainda não foram nem sequer ventilados pela imprensa. No próprio Palácio do Planalto, se avalia que quando a lista completa sair, a situação do governo não piorará como seria de se esperar. A turma de lá acha que a pancadaria sobre o governo pode até se diluir um pouco. O que significa isso? Significa que o Palácio do Planalto espera que a lista contenha, traga oposicionistas que ainda não apareceram na relação premiada. Obrigada, Lauro. E os reflexos dessa decisão que foi ensaiada entre o Planalto e Graça Foster para sacar a presidente que ajudou a fundar a estatal da Petrobras, fez muito bem ao mercado. Foi só Graça Foster cair que as ações subiram, cresceram, quer dizer, a estatal se valorizou, ganhou dinheiro com a queda de Graça Foster. Augusto Nunes e Silvio Navarro comentam. Foi criada a seguinte situação, a empresa não tem quem dirija, não temos ninguém. No momento, a Petrobras é um, como você já disse na conversa que estávamos tendo, é um barco à deriva, um navio, é uma nau desgovernada. Uma nau desgovernada. Com uma curiosidade, Augusto, esse transatlântico desgovernado, o mercado reagiu bem a ele. Tão logo a presidente da Petrobras, agora ex-presidente Graça Foster, pisou no Palácio do Planalto para conversar com a presidente Dilma, para negociar a sua saída. As ações do mercado, o mercado adorou a ideia de que a Graça deixaria o cargo. Donde se conclui que os acionistas ficam mais confiantes com o Titanic sem tripulação do que com tripulação. Quer dizer, prefere um barco à deriva do que um barco pilotado pelo pessoal que estava lá. Isso aí me leva ao seguinte, se as ações da Petrobras subiram com a saída da Graça Foster, eu acho que todas as empresas estatais teriam uma valorização tremenda se saísse a Dilma Rousseff. Seguramente, não tem dúvida. Um pouquinho mais de economia, Rodrigo Constantino, há uma pergunta de um milhão de dólares em meio a essa questão, hein? Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, não dá para fugir do assunto Petrobras, ainda dominando aí a pauta. Em primeiro lugar, vale notar que as ações que tinham chegado a R$ 8,00 voltaram para cerca de R$ 10,00. Tudo isso por conta dos rumores e depois confirmação da saída de Graça Foster, o que mostra como uma pessoa pode simbolizar todo o atraso, toda a gestão incompetente politizada numa empresa. Deve ser muito triste para a pessoa saber que a notícia de sua saída faz a empresa ganhar bilhões e bilhões de valor da noite para o dia. Agora, surge a questão, quem vai entrar no lugar de graça? E essa é a grande questão de um milhão de dólares, né? Muitas pessoas estão especulando sobre Henrique Meirelles, Rogério Anneli e outros nomes de peso que seriam amigáveis aí para o mercado. Falaram até na Eduarda Roque, economista da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. E o que surge, Joyce, é a seguinte dúvida. Quem sério aceitaria pegar esse pepino, descascar esse enorme abacaxi? Porque a Petrobras, como sabemos, é um mar de problemas envolto em infindáveis escândalos de corrupção, porque uma quadrilha foi montada lá dentro sob, no mínimo, a negligência da cúpula do PT, que manda na empresa. Então, quem é que vai aceitar administrar a Petrobras para ir contra o PT? Ou seja, para fazer a limpeza interna, o dever de casa, de forma independente, chamando uma auditoria, chamando firmas de fora para poder limpar tudo aquilo que tem de podridão espalhado pela empresa e pelo próprio PT. É muito pouco provável que um nome de respeito, de peso mesmo, aceite esse tipo de mandato. Então, a gente fica com a dúvida de que provavelmente virá uma rainha da Inglaterra que fará um papel apenas cosmético, de perfumaria, sem alterar a essência do que é a Petrobras no governo do PT. E isso, a gente sabe que não resolve nada, então a minha expectativa é de que as ações da Petrobras voltem a se desvalorizar com o tempo, à medida que ficar claro para os investidores que nada mudou de fato. É triste porque é a maior empresa do Brasil e nós estamos vendo sua destruição a cada dia, mas não é trocar apenas o comando que vai resolver o tamanho do problema tão grande desses. Está aí um giro rápido com os nossos colunistas, os fatos, o que há por trás dos fatos, a notícia e a análise ao mesmo tempo. Isso você só acompanha aqui em TVJ, TV de veja.com. Então, já já a gente se vê porque por aqui a programação não para. Eu espero você. Tchau, tchau.